Legendas por TIAGO ANDERSON Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vídeo de hoje, vocês já sabem Pá sim, a gente vai fazer o deck do macaco aí, né? A gente gosta, outras pessoas acham troll E sai e ganha alguma coisa? Por incrível que pareça, ganha Não é o Tair 1 e nunca vai ser Isso é muito fraquinho, tá? Mas ainda assim é um deck que joga bem, tá? Sendo sincero Porque ele é consistente, tá? O que é consistência? Você já fica que ele zica pouco, tá? Ele não zica muito Ele não é um deck que vai travar na sua mão Porque sempre você vai ter recursos Para conseguir voltar ao jogo Então eu vou fazer logo esse deck Antes que rotacione algumas cartas dele, tá? Então a gente vai falar sobre o Passímia Qual que é a ideia do Passímia aqui? Se você é novo no Pokémon TCG A ideia do Passímia é a seguinte, tá? Você ataca com esse ataque aqui, ó Chamado jogo em equipe Ele causa 10 e mais 30 de dano Para cada Passímia que tiver no meu banco Então se eu tiver, por exemplo, atacando com um Passímia E tiver mais 3 Passímia no banco Eu vou estar causando 100 de danos com esse ataque Ao custo de uma energia dupla Que seria uma Dumbo, tá? Mas a gente utiliza aqui do Mewzinho Porque o Mewzinho tem uma habilidade que chama Memórias do Começo Que você pode utilizar os ataques dos Pokémons básicos em jogo Como o Passímia é um Pokémon básico em jogo Então você pode utilizar o jogo em equipe O jogo, o ataque dele Então com os 4 Passímia no banco Mais o ataque do Mew A gente está causando aí 130 Com Faixa a gente consegue causar 160 Com Nogueira, 180 Esse é o dano máximo desse deck, tá? 180 de danos É o dano máximo que esse deck consegue atingir Você não consegue bater mais que isso, tá? Por quê? Como eu falei, o máximo é só ter 4 Passímia no banco Não dá para fazer mais do que isso, tá? Fraqueza Psico, então Garbodor É Garbodor, né? Garbodor, fraqueza Você acaba apanhando para o Garbodor Mesma coisa vale para o Mewzinho Fraqueza Psico, Garbodor Outra coisa que eu acho ruim no Mewzinho 50 de vida Significa que ele vai tomar um Sniper de Nine Tears e vai morrer Ou seja, ele vai levar lá o ataquezinho do Nine Tears que bate 50 E vai matar, tá? Uma Shuriken do Greninja vai levar também Muito pouca vida para o formato Ele é um Pokémon habilidade Então você só vai conseguir atacar com ele se a habilidade dele estiver em jogo Então se o cara for lá e fazer aquele belo Garbodor com Garbodor Toxina, tchau Mew Você já não pode mais usar o Mewzinho também, tá? Mas aí a gente tem alguns recursos para estar dando uma controlada em relação a esses decks, beleza? Cujo Recu dele é gratuito, isso é maravilhoso Sendo sincero, o melhor starter desse deck é o Mewzinho Não tem outro que seja melhor do que o Mew, tá? Tem gente que utiliza o Tapu Coco Promo nesse deck Por quê? Porque o Tapu Coco Promo ele põe 20 de dano e ele também tem Cujo Recu gratuito E esses 20 de dano podem ajudar lá na frente você conseguir nocautear com o Passímia ou com o Mew Acho interessante, se alguém quiser testar na lista um Tapu Coco Baby é bem-vindo também, beleza? Muito bem, a gente tem aqui 4 Passímias porque isso aqui é o padrão do deck Você precisa ter 4 Passímias, quanto mais Passímias, mais forte o jogo em equipe 3.000 para a gente utilizar os ataques dos Passímias em jogo Temos aqui uma Tapu Lele Para aquele que não tem Tapu Lele, se você só tem uma Tapu Lele e não tem mais do que uma Tá aí, ó, um deck bom para você jogar com apenas uma Tapu Lele Então tem uma Tapu Lele, né? A habilidade dela toca assombroso, você busca um apoiador da mão do deck se baixar ela da mão, tá? E o ataque dela bate 20 vezes a quantidade de energias em ambos os pokémons ativos Eu acho que todo mundo conhece a Tapu Lele, dispensa explicações GX dela a gente não utiliza porque não tem energia psíquica no deck, ok? Temos aqui uma linha de 1 peixinho e 1 polvo, tá? Hemorrhage e Octiller vão ficar muito fortes depois da rotação Porque a gente não vai ter mais Shiny X no formato, tá? Então as melhores cartas de compra, os melhores pokémons supporters de compra Ficam sendo o Octillery e o Oranguru, tá? Ambos os dois são muito bons Eu gosto do Octillery porque o Octillery compra até T5, já o Oranguru compra até T3 Outra vantagem de ter o Octillery nos decks Fica por conta de N's, tá? N's no late game O cara vai lá, N para 2, N para 1 Pronto, aí você já não volta mais Com Octillery não O Octillery, você cara, te dá um N para 1, você dá habilidade na cara dele Comprar mais 4 cartas e volta para o jogo Então o Octillery, ele é muito game change Ele ajuda muito nessas questões de N para 2, para 1, ajuda demais, tá? Então gosto bastante Então a gente tem aqui uma linha de um Hemorrhage e um Octiller Eu optei por esse Hemorrhage unicamente porque ele é Reverse, tá? Porque é o único que eu tenho aqui na minha conta Reverse Mas o outro Hemorrhage, hipoteticamente, é melhor do que esse Porque o outro Hemorrhage, ele descarta o estádio, tá? Mas esse aqui, whatever A gente não vai atacar de Hemorrhage Por isso que eu coloquei qualquer um, beleza? Então a gente tem aqui um Hemorrhage Um Octillery, por causa da habilidade A gente não utiliza o ataque Abraço Porque a gente não tem energia de água no deck E nunca vamos utilizar porque esse ataque é horrível, tá? E a linha de itens A gente precisa ter 4 bolas de Ninho Porque ela busca um Pokémon básico do baralho e coloca no banco Então você pode buscar aí os Passimians, Mew, Hemorrhage Quem for, que for o básico Você pode estar buscando e colocar no banco, certo? A gente tem uma carga especial Que serve pra gente reciclar as energias especiais Que foram para pedir descarte No caso são duas, tá? A gente ataca apenas com 4 doubles E mais nada no deck Então, descarte louco Com forma formatando os Pokémons, tá? Você vai perdendo as doubles Então você tem aí uma forma de recuperar essas energias Com uma carga especial A gente tem uma corda de fuga Caso do oponente venha a Lisandre no polvo Pra gente ficar lá preso Então com a corda de fuga A gente consegue tirar o polvo da frente E ainda fazer ele trocar o Pokémon ativo dele Tá? Então é bem interessante A gente tem aqui também 3 Correios Que servem pra consistência do deck A gente consegue ter um giro melhor De cartas aí com o Correio Que além de ele filtrar o deck Porque você vai estar gastando a carta em si Ela ainda te ajuda a buscar o treinador Que você precisa e colocar na mão Então é muito bom o Correio Vai fazer muita falta no formato Porque é uma carta que vai rotacionar A gente tem aqui 4 Enigmas do Tempo Mais uma carta aí Pra consistência do deck Porque com ela a gente consegue Buscar aí até 2 cartas do descarte Utilizando 2 Enigmas do Tempo junto Essa carta é a carta que Provavelmente vai fazer a substituição do VS, tá? Muita gente aposta Nesse primeiro começo aí De formato novo Que o Enigma do Tempo Vai substituir o VS Seeker Então eu não sei Porque eu acho que o VS é infinitamente melhor Mas Puzzle of Time É uma carta muito boa Tá? Mesmo assim Se você tiver apenas um Enigma do Tempo Você pode utilizar Pra tá olhando e organizando As 3 primeiras cartas do deck E colocar elas na ordem que você quiser E comba muito bem com Octillery também Que você pode dar uma abissal E buscar a carta que você necessita A gente tem aqui 4 Explorador VS, né? Citado agora Agora A gente pega o Apoiador e põe na mão Do descarte Temos aqui 2 Lota Energia Esse é o único deck do formato Que eu conheço Que vai essa carta, tá? Não conheço mais nenhum deck Que vai, lota Energia Acho essa carta Né? Mas ainda assim Ela é uma carta interessante Porque com ela você Olha as 7 primeiras cartas do baralho E se tiver uma Energia Você pode pegar e colocá-la na mão Tá escrito Energia Não tá escrito Energia Básica Então você pode pegar a Double E colocá-la na mão Porque a Double Nada mais é que uma carta de Energia Diferente se ela é básica ou especial Ela é uma carta de Energia Então você pode estar pegando aí E colocar ela na mão Tá? Então ela serve pra você conseguir buscar A Energia no turno Tá? Então a gente tem aí 2 Lota Energia Temos aqui 4 Macas de Resgate Sem dúvida É uma das cartas mais importantes do baralho Porque com ela A gente consegue buscar um Pokémon Da P de Descartes E colocar na mão Ou embaralhar 3 Nesse deck em especial A gente vai utilizar mais o efeito De colocar um Pokémon do Descartes na mão Tá? Por quê? Porque a partir do momento Que o oponente for nocauteando Os Passímias A nossa força vai diminuindo Então a gente pode utilizar A Maca de Resgate Pra tá pegando os Passímias de volta E colocar eles de volta em jogo Pra não perdermos a força do deck Fora que você também pode utilizar Pra pegar o 1000 Que também não é uma escolha ruim Certo? A gente tem o mapa da cidade Outra carta que é importante Nesse deck Porque Às vezes Às vezes não Quase sempre Sendo sincero A gente praiza um Passímias Tá? Um ou até às vezes dois Tá? Então praiza o Passímias O mapa da cidade Vai revelar os nossos prêmios Vai deixar eles Vai deixar eles virados pra cima Você vai poder saber Aonde que tá o Passímias Então a partir do momento Que a gente nocautear Um Pokémon do oponente A gente vai comprar o Passímias Certo? Vai poder ter Colocando ele em jogo Pra tá aumentando a força Do nosso deck Senão Fica difícil Causar dano A gente vai ter que nocautear Os Pokémons Com até 3 hits Isso vai demorar muito Certo? Então o mapa da cidade Tá aí Por isso Temos aqui Dois pegadores de Pokémon Uma carta Que ficou muito famosa Na época do Volcanion Eu gostava muito de usar A Pokémon Catcher Né? É... Mas com o tempo Ela sumiu Do... Novamente aí E agora ela tá Voltando aqui No Passímias Tá? Ela É uma carta Você joga moedas Se der caro Você pega um Pokémon Do... Do... Do oponente E coloca ele ativo Tá? Então ela é como se fosse um Lissandra Você dá uma... Um jogo... Joga uma cara A coroa Se der caro Você dá um Lissandra Você dá um alvo No Pokémon do oponente E traz ele pra ativo Então ela vai servir Pra gente buscar Aqueles Pokémons Que a gente consegue Um nocaute instantâneo Ou um nocaute mais fácil A gente pode ir lá Dar um... Jogar um Catcher Sem precisar gastar o apoiador Se der caro A gente vai buscar Por exemplo Um Drampa Se for uma fraqueza A gente busca Um Garbodor A gente consegue Tá nocauteando Esses Pokémons Específicos Então é bem interessante aqui O ruim é que é o caro coroa Mas ela não deixa De ser uma carta interessante No deck Temos aqui Quatro trabolas Pra buscar aí A linha de Pokémons Acho que dispensa comentários Né? O trabola Tapulele Um Ventilador Enfim Um Ventilador de Campo Essa carta serve Pra gente descartar Ferramentas dos Pokémons Em jogo Ou estádio Então o que é que acontece Esta carta Ela é especificamente Pra parar Garbodor Com Garbotoxina Né? Que é horrível O cara coloca Uma Float No Garbodor Mata o seu ativo E pronto Você tá travado De habilidade Os seus Mills Estão inúteis E fica difícil De voltar Então a gente utiliza O Ventilador Tira a Floatstone A habilidade dele vai cessar E a gente vai poder Continuar utilizando Os nossos ataques Tá? Então de repente A gente até consegue Num bom turno Colocar uma Double No 1000 Jogar um Catcher Que conseguiu uma cara De repente Num bom turno Puxar o Garbodor Dele e já nocautear Tá? Então eu acho que É bem interessante Isso também Mas isso é um Como que eu posso dizer Um pensamento De um turno bom Mas quase nunca acontece Né? Porque você vai Cara Brasileiro só se fode Então vai dar coroa Não adianta Vai ser ruim Tá? Então A gente tem o Ventilador De Campo Temos um Campo Celeste Pra aumentar o banco Até ter 8 Essa carta vai rotacionar Também Tá? Esse estágio vai fazer Um pouco de falta Admito Porque com isso A gente não vai conseguir Mais deixar o banco Acima de 5 Pokémons Tá? Então É No caso aqui Alguns decks Vão sofrer muito Com a perda dessa carta Mas no Passímia É pra gente poder Colocar os 4 Passímias Ainda colocar mais mil Em jogo Enfim A gente poder ter Um banco maior Tá? A gente tem aqui Duas companheiras de equipe Uma carta sensacional Nesse deck Porque a gente só utiliza De Pokémons não X Ou seja Os nossos atacantes São Pokémons normais Não X Com pouca vida Então quase sempre Eles vão ser nocauteados Foi nocauteado Você vai lá Companheiro de equipe Busca duas cartas Que você quer E coloca na sua mão Então você pode pegar Uma Double Você pode pegar uma Maca Você pode pegar o que você quiser Já tá voltando E causando dano No oponente de novo É essa carta Que mantém a consistência No deck Mais uma carta Que vai rotacionar Que vai fazer muita falta Tá? É companheira de equipe Mas A Lulu Ela meio que faz Um trabalho parecido Com a companheira de equipe E ela comba muito bem Com a Octillery Então pode ser que ela entre Aqui no lugar Da companheira de equipe A gente tem também Dois Lissandres Pra alvo Tá? Isso aqui é padrão A gente vai ter o Guzman Que vai fazer a mesma coisa Que o Lissandra Só que com a diferença Que você recua também Nesse deck Não vai ter tanta Não vai sofrer muito Porque a gente tem Um mil que já recua de graça A gente tem pedra Flutuante E praticamente Você só vai dar um alvo Vai subir um pokémon Com recuo grátis E vai recuar Subindo novamente O seu atacante Então Não vai sofrer tanto A queda do Lissandra Nesse deck Tá? A gente tem aí Dois Lissandra Pra alvo 3N Isso aqui é padrãozão Mesmo Tá? Suporte de compra Um professor Nogueira Pra gente fechar dano Chegar a 180 Como eu falei No início do vídeo Temos aqui também 4 Professor Scamores 2 faixas de escolha Tá? Colocando aí Já bate Mais 30 em pokémon Pokémon X Né? Ou pokémon GX Uma Flutstone Pro Octillery Especial Tá? Essa Flutstone É pra esse povo E 4 Energias Doubles Tá? Então é isso aí Senhores Essa é a lista De Pacímia Eu quero pedir desculpa A galera Que É... Eu nunca postei Essa lista Fiz ó Diversos gameplays De Pacímia Só que como é um deck Que eu Cara Eu quase não ligo Pra esse deck Então o que que acontece Eu acabo nem Nem postando Eu já completei Meu desafio versus Já tem bastante tempo Então eu acabei Nem ligando Muito pra esse deck E acabei Não trazendo ele Pro canal Eu tenho que trazer Esses decks Até semana que vem Tenho acho que Esse e o Lurantes Pra trazer também Porque Assim eu não Assim eu fecho Todos os decks Até Até saindo 2 Bom Vou procurar Vou procurar aqui O Pacímia Tá aqui Pacímia Saindo 2 Vamos pra gameplay Eu não vou fazer corte Nem nada Vou fazer um vídeo Só mesmo Bem simples E se você gostar Já sabe Manda o seu like E não esqueça De clicar No sininho Aí Pra notificações De novos vídeos Beleza? Então é isso daí Bora pra gameplay E assim que o oponente Aparecer Claro né Que tá demorando E Bora lá A gente vai pegar Um deck de metal Pela Pela composição Eu acho que é Metagross Eu tenho quase certeza Que é Metagross Metagross É Não vou dizer que é uma match Ruim Mas A gente só vai conseguir Nocautear ele de 2 itens E somente com os Pacímias Isso é meio ruim Porque eles tem resistência ao 1000 Né Mas mesmo assim A gente vai Tentar aí Focar nas Tapuleles Vai tentar nocautear É A gente vai ter que nocautear 1 ou 2 Metagross Mas eu acho que dá pra jogar A gente tem a vantagem De ser um deck De um prêmio só Vamos lá A gente tem o Mulligan Vou aqui Normalmente a gente vai Estartar de 1000 Não é uma mão ruim Tá Porque eu já tenho Faixa Eu já tenho Catcher Eu tenho Companhia de Equipe Escape Hope Eu tô com uma mão Relativamente boa Posso usar essa Escape Hope Sem É Posso Sem nenhum Pokémon básico No banco Porque com isso Só ele troca Tá O ruim é que se ele Colocar outro Beldon Ele vai Meio que dar no mesmo Ele vai somente Subir o mesmo Pokémon Só que a gente Consegue nocautear Agora eu não vou mais Utilizar a Escape Hope Porque eu quero nocautear Esse Beldon Com Quero nocautear Esse Beldon Com energia Ele deu um Ele deu um Outra Ball Descartou o Metang E descartou Uma energia Uma energia Metálica Eu particularmente Eu gosto desse Metang Eu acho esse Metang Melhor do que o Metang De Saimun 2 Porque ele ataca Sem levar Sem levar Recoi Eu achei interessante E ele tem um Ataco de 50 Também Não é Vai dar um Outra Ball Provavelmente Pra fazer aquele Turno clássico Dos Dex Hoje em dia E é com o Soul Galil Com o Soul Galil É ainda pior Pensei que ele ia dar Outra Ball Pra Tapulele Pra pegar Bridget Pra fazer Mas ele pegou Um Soul Galil Descartou o Haricange O Soul Galil Mais uma energia Nossa Eu teria feito Outra Ball Pra Tapulele Bridget Teria colocado Os bichos E passado No próximo turno Já tinha Soul Galil Em jogo E já tava Usando GX E já colocando energia Que bom que ele não fez isso Vamos começar com a lota de energia Pra ver se a gente pega a Double Não veio a Double Nas 7 cartas Colocar a faixa de escolha Eu posso nocautear Esse Cosmog Mas Pra mim é inútil Eu quero nocautear o Beldo mesmo Eu vou de Ultra Ball Vou descartar aqui e aqui A gente tem que pegar pra cima Sem dúvida Só que a gente tá sem apoiador Então eu vou direto Na Tapulele Pra Saika Amor Pra tentar Trazer pelo menos 3 Passimias Pra jogo Vou aqui já pegar Um apoiador Eu vou pegar Saika Amor Sem dúvida Eu preciso colocar Passimia em jogo Pra não conseguir Causar dano Com 1 mil Eu preciso colocar 3 Vamos lá então Eu vou direto De Saika Amor Descartando esse Puzzle E esse negócio Veio Double Veio 1 Passimia E veio mais 1 mil Eu vou causar 70 Eu acho que Eu não vou Nocautear Esse bicho Aqui tem 60 Mais 10 70 Menos 20 50 Cara Eu nocautei isso Por 10 Meu Deus do céu Que ódio Por 10 Colocar Double No mil E vamos bater A gente pode bater Com impulso de energia Nocautei Então eu vou usar O ataque da Tapulele Pra nocautear Porque eu jogo Em equipe No máximo Eu vou usar O ataque da Lele Que causa 60 de danos E eu consigo Nocautear o Beldum Já que ele não Aplica resistência Então eu consigo Bater Esqueci que tem Esse Foi até bom Então eu tenho Buscado na Lele Que pode usar O ataque da Lele Pra casos como esse Tô aprendendo Junto com vocês Nem eu Tinha me ligado Nessa jogada De usar o ataque Da Tapulele Bom Agora o que ele tem Que fazer É dar um Harikand Sou Galil Ele deu aí Duas Uma bola tempo Deu duas caras Que merda Ele vai buscar Se ele buscar O Cosmoen Ele Ele toma na fraqueza Não compensa Ele teria que buscar O Sou Galil E um Harikand Tem que ter um Harikand Na mão dele Tem bastante carta Eu acho que ele vai Conseguir fazer O seu Galil Nesse turno É ele Musica o Cosmoen E o seu Galil Bom Ele evoluiu Pra Cosmoen Nossa mano Horrível Jogando Porcamente Pôs uma energia E vai passar Se ele passar Ele perde o jogo Porque o ataque Com o ataque Do pra cima E a gente vai aplicar A fraqueza Eu vou nocautear Nossa Tá ele me deu um N Ok Então isso muda Um pouco da estratégia Porque provavelmente Agora ele vai ter Algum Pokémon básico Então isso vai mudar Um pouco A gente tem dois puzzles E acabou Não tem nada Eu vou só atacar Com o ataque do Passime Eu já tô batendo Cento e pouco Vamos utilizar o joguinho Aqui pra gente Nocauteia Esse Cosmoen O componente Jogou extremamente errado E acabou Perdendo aí Rapidão Cara Jogou muito errado Muito Muito Errado Podia ter dado Uma Tapu Lele Só que ele não tem Ele tem Bridget Se eu fosse ele Eu teria usado Tapu Lele Pra Bridget Já tinha enchido O banco Aí no próximo turno Eu tinha Sol Galil Ele jogou Muito errado Muito 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 errado Mas enfim Beleza 1x0 Pro deck Macaco Vamos pra mais uma Me desculpem Se estiver Travando Tá Se der alguma Travadinha Eu tive que Eu tô tendo que gravar As gameplays Com esse layout Mesmo Com a tela Do TCG online Pequena Porque o meu computador Ele grita Se eu gravar em full screen Então Pra ele não gritar Eu tô deixando Desse jeito Espero que vocês entendam E que dê pra vocês Acompanharem do mesmo jeito Vamos pra mais uma gameplay Então Com um deck de macaco Bora lá A gente vai enfrentar Um deck noturno Água Lutador Não faço ideia Do que que é A gente tem A vantagem De bater na fraqueza Dos noturnos Então Os passímias Nessa match Vão jogar E a gente tem a vontade De ser um deck De um prêmio Mas vamos ver A gente vai startar De mil Cara Tô adorando Startar de mil Viu O concurso de recuo Gratuito É fabuloso Vamos lá Tem duas Duas marcas de resgate Espero que tenha Uma ultra bolga Coisa aqui Pra não poder Tá girando o deck Ele startou Com o remorade Não faço ideia Do que que é o oponente Pode ser que seja Ambro Não sei Capulele Você vai pegar Você vai pegar um N Ou você vai pegar Uma bridge Eu acho que ele vai pegar Uma bridge Pegou a bridge Esse foi mais inteligente Primeiro turno Tem que ser sempre Capulele A bridge Tá Sempre Quase sempre Vamos usar bridge Vai colocar aí Os pokémons Cara Cara Se aquele lutador Forçando o Uda Vai ser meio triste Viu Se bem que pode ser Zoroark Drampa Também É Zoroark Like a rock Beleza A gente tem A vantagem aqui A gente consegue Nocautear Os Zoroark Só que A gente está com a mão Extremamente travada Ainda bem que Eu topdekei um N Aqui Que vai me ajudar Agora Eu posso pegar Um monte a bola Também Descartar alguma coisa Mas eu vou direto De N O ruim é se eu não Comprar nenhum básico Que aí ele vai Me nocautear Com o Lycanroc O Lycanroc Aqui Ele consegue dar Alvo nos nossos pokémons Então isso pode ser Um problema Mas enfim A gente topdei Com três básicas Então a gente vai conseguir Nocautear Esse Remorade E ainda vai ter Dois passímias Em jogo Aí a gente já tem Um mil Para o próximo Então está tranquilo Temos VS para o N No próximo turno Então Só bater de jogo Em equipe mesmo Já vai tacar Um número de 70 Eu já vou estar Nocauteando Esse Remorade Já vou estar abrindo aí Pegou mais uma bola de ninho Então vou poder estar Buscando o terceiro Passímias E vou poder estar Focando No N O ruim é que Esse Lycanroc Aqui Ele vai Dar um pouquinho De trabalho Usar o Ark Beleza Não me importa Para mim É praz e fácil Eu posso subir O Pacimia E bater De Zoroark Bater de Zoroark É uma enviação Subir o Pacimia E bater de Pacimia Vamos lá Dei um Ultra Ball O recebo da Rex Mania Que aí vai doer um pouquinho Dois Pacimia Dá cento e Cento e Cento e quarenta Cento e trinta Eu já acho que Eu já consigo Nocautear o Zoroark Na volta Realmente Só o Lycanroc Que vai ser o problema É Ele vai buscar O Lycanroc Não sei Eu acho que Ele vai evoluir Sem dar alvo Porque não tem Eu acho que Não tem motivo Para ele dar alvo Agora Se ele der alvo É porque Ele está deslicado Está sem energia Se ele subir Um Pacimia Ele perde Ele está com energia Então realmente Ele não tem Não tem porque Dar alvo Então aí Eu tomada Bom É o seguinte Eu vou nocautear Esse Zoroark Já Subir de Pacimia Porque eu já tenho Uma level ball aqui O ruim é que Eu vou ter que dar Um N na mão dele Não era uma coisa Que eu queria Agora eu não vou mais Dar o N Agora eu vou dar Ascamori Com certeza Com certeza A gente está com Os quatro Pacimias No deck O que é muito bom Que agora Com dois Eu já Com dois Eu já nocautei O N Já estou com a double A gente tem faixa Eu posso guardar a faixa E acompanheiros de equipe Para o próximo turno Eu vou pegar esse Deixa eu ver Eu vou pegar esse Nogueira Já vou mandar ele Para o descarte Para mim já está garantido Esse aqui é o ultra ball Vou buscar Mais um Pacimia Já vou deixar Todos os Pacimias De jogo Não Vou buscar o remorade Podia buscar Outro Pacimia Mas vou buscar o remorade Vou buscar o remorade Já vou deixar o remorade Aqui A gente já está nocauteando 30, 60 Já estou nocauteando Só bater mesmo 140 de danos Mais um Zoroar Que morto Agora ele vai ter que subir O Lykar Rock O bom é que a troca de prizes Ela ajuda bastante Porque o deck inteiro É de um prêmio só Então ele vai ter que nocautear Seis bichos Ok Não tem problema Ele dá companheiros de equipe Ele provavelmente vai buscar Uma energia Energia lutadora Para ele poder bater Com o Lykar Rock E vai buscar Alguma outra coisa Sei lá Acho que o Zoroark Não sei A gente também tem companheiros de equipe E posso buscar uma maca Para estar sumindo Esse Sububil Busco a maca E uma double Já está garantindo O passível Voltando Já põe um dano Nesse Lykar Rock Deu maca de resgate Ele vai passar a gente Na diferença de prêmio Eu vou segurar a Tapulele na mão Para não ser alvo Porque ele pode dar um alvo aqui E depois dar um GX E ficar no capuchinho da Tapulele Então primeiro eu vou segurar Depois eu baixo ela Muito bem De top de com o Scamori Eu vou te companheiros de equipe Vou pegar Quantas doubles eu tenho No deck Eu tenho duas doubles Então eu posso pegar Uma maca de resgate E Uma maca de resgate E a double Que é o que eu vou fazer Eu já vou montar Esse passinho Para o banco Vai colocar A faixa Vamos aqui Colocar o passinho De volta no banco Colocar a double Com três passinho É bem tranquilo A gente vai bater agora Em jogo e equipe Batendo aí 160 130 de dano Aliás Porque não tem o quarto Era para bater 160 Próximo turno Ele vai até nocautear esse mil Mas ele vai perder o passinho Ele vai perder dois prêmios Aí é onde a gente vai Subir na diferença Deu uma outra bola É engraçado Ele tem drampa também Like a rock Zoroark É a primeira vez Que eu vejo Assim Bem tranquilo Colocou a double Isso aqui deve ser Um escamore Obviamente Não tem problema Ele nocautear agora Ele vai a três A gente nocauteia ele Na volta Se ele bater Se ele bater o tesoroark Até que ele foi inteligente Mas aí a gente vai tentar Dar o catch Ele vai tentar puxar Se ele Ele vai bater o tesoroark Então a gente vai tentar Dar o catch Ele puxar aquele Like a rock Para a gente sair Na diferença Tomara que de cara Para não puxar ele E eu preciso voltar As doubles Então Porque agora Eu já tenho Duas ou três doubles No descarte Acho que três doubles No descarte Eu preciso voltar Vou tentar dar um catch Deu catch Deu cara Maravilha A gente vai dar Skyfield Vou utilizar aqui O Fieldblower Eu posso baixar A tapulele E tentar bater Para nocautear Já que a tapulele Não morre O problema é Depois né Eu tenho outra teammates No deck Se eu não me engano Eu tenho duas teammates No deck Então Eu vou baixar a tapulele Para pegar teammates Que aí eu pego A última double É Eu pego a última Eu pego a carga especial Já volto duas doubles E Já bata Aqui eu estou batendo 60, 70 Já consigo nocautear Esse bicho Vou pegar a carga especial E vou pegar Uma double Eu sei que eu podia pegar O actiller Mas não É muita Muita Vem que se ele me der Um win Para dois Um win Para dois Vai me travar Bastante Mas é bom Voltar as doubles A gente já está conseguindo Matar Vamos aqui De Joke keep Já nocauteio O problema O problema vai ser Você me dá um win Para dois Fazer Duas cartas Eu vou torcer Para que ele não dê Esse N Ok Ele vai bater Desse O arc break A gente mata Do mesmo jeito Olha lá O N para dois Eu já estava esperando O que é o que acontece Eu demorei Para fazer isso aqui Mas eu consegui um correio E uma loto energy Pode ser que venha Alguma coisa Ok Vou colocar uma raybone No rock rough Ele tem uma carta na mão Para conseguir matar Se a gente conseguir A double E eu consegui voltar o passímia Nossa Tem que voltar Um passímia Para ele nocautear Ótimo Já está aqui a maca Já posso voltar Um passímia Com isso eu já tenho dois Já estou batendo 140 Agora eu preciso da double E claro De um apoiador Primeiro eu vou dar esse correio Para ver Bola de ninho Lisandra E Cara Mas se não vinha a double Nas cartas Nessa hora Era melhor o oranguru Nessa hora Lota o energy Não veio a double Isso é péssimo Nessa hora Era melhor o oranguru Tem gente que Eu gosto do octilium Mas nessa hora O oranguru Era melhor mesmo Porque N para 2 é ruim Agora ele vai abrindo A diferença de price E isso vai me quebrar as pernas Porque eu vou nocautear O Zoroark dele Só que eu estou sem carta na mão Não evoluí aqui Já devia ter evoluído Caramba Foi um erro meu mesmo Não ter evoluído Tinha que ter evoluído Esse remorade E confiado Que eu ia comprar double Para não levar um N E não perder Ele não tem nada Agora ele Um price Agora eu preciso Dar um N nele E rezar Só que Como que vai vir o N Ó Dois passímias Agora já era Porque Não tem o que fazer aqui Eu até tenho Os passímias Mas não tenho energia Não tem N E eu não fiz O Octiller E eu perdi o jogo Porque eu não fiz o Octiller Porque ele me deu um N Para 1 E 2 E eu não tenho o que fazer Bom Eu vou conceder Porque não tenho o que fazer Realmente O meu erro foi Não ter feito O Octiller Merda Quem quiser a lista Tá aí Zoroark é uma carta Que joga muito Mas provavelmente Vai continuar jogando muito Com o Liker Rock De X Tá aí Zoroark Break Com o Liker Rock Tá aí É a primeira vez Que eu vejo Inclusive Esse estilo Beleza Então é isso daí Senhores Essa foi a lista De passímias A gente vai ficar Com o Saldo Assim Tá Não vou Me estender Muito para o vídeo Não ficar grande Se você gostou Já sabe Manda seu like Se inscreva aqui No canal Tá Eu cometi Um misplay Agora na última partida De não ter evoluído O Octiller Mas né Porque eu já imaginava Que ia levar Um N para 2 Para 1 E isso ia quebrar Minhas pernas Mas enfim Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você gostou Já sabe Manda seu like Não esqueça de me seguir Nas redes sociais Que está aí em cima No banner E também O link na descrição Com todas as cartas Com todas as minhas redes sociais Você pode me seguir lá E trocar ideia E claro Participe também do grupo Pokémon TCG Brofice Team Que tem eu O Tio Sam O Alex Silva O Furipe Tá todo mundo lá Só dá uma passada lá E é isso daí Beleza? Então vou ficando por aqui Um forte abraço Para vocês Valeu Falou E nos vemos No próximo vídeo Beleza? Fui!